O passarinho é de quem? A última pergunta que eu vou fazer. É de nós dois. Ele e eu também, que nem eu não. Encostamos aqui, tá querendo correr, bai? Não vou nada, bai. Isso. Pera pra lá, pô. Como é que ele traga os caras aqui? Como vocês gostaram, tá pegando aí? Tomara que meu filmmaker lindo esteja pegando essa cena, né? Eu nunca fiz uma introdução tão louca assim. Como vocês gostaram muito, a gente veio aqui. Tem que falar abaixo aqui, porque os caras não ouvem ali do passarinho. Eu já tô observando ali, ó. Tem uns caras ali na frente do muro. Vocês gostaram muito, então eu vim trazer a parte 2 aqui, soltando passarinhos, tá? Dessa vez aqui, eu tô com o meu mano Thiago. Fala, Thiago. Ficamos por aqui. Vamos embora gravar a resenha. Sergue ele, gente. Vocês devem conhecer ele, né? Tá aparecendo aqui, ó. É isso, né? Tá aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo. Tu é esse aqui, é? É eu, ó. Tu é esse aqui? É. Menino, tu é diferente pra sua mente, viu? Nem parece que é ele, né? Minha tua é maior. Agora o tipo da pegadinha. Eita, essa mesmo. Essa é boa. Uma menina. Gostaram? Se der pior, a gente corre. É um ombro, hein? Boa tarde, senhores. Tudo bem? Boa tarde. Agora é boa tarde, né? Boa tarde. Tô fazendo o que aí? Tudo. Tô fazendo o que aí? Não vou dentro com passarinho, gente. É de cria, né? Tem que andar com o bichinho pra deixar o bichinho preso em casa. O que é esse passarinho? É meu. Como é que é? É meu. É teu mesmo? É. Quem é esse aí? É um amigo meu. Conheço teu. Estou vindo aí nesse instante aí. Conhece ele não? Eu não, eu conheci ele não. É meu amigo. Tá mentindo aí. Então vocês dois tão junto, né? Eu tô junto não. Tava passeando aqui. Esse cara apareceu. Calma. Se tu não conhece ele, como tu sabe que o passarinho é dele? Porque tava na mão dele. Quando eu vim lá de trás, eu vim na tua mão. Na minha mão. Tava na mão dele? Tava na mão dele. Tava na mão dele. Tava na mão dele. De quem é o passarinho, na verdade? É meu, mas tava na mão dele. Então no caso os dois tão juntos aí? É. Tem mesmo. Fala aí comigo encostado na parede, tá? Comou pra trás. Eu tô olhando aqui e a gente tá na operação ambiental, certo? E eu acho que é a minha vista. Encosta na parede. Comou pra trás. Você percebeu que a gente tá brincando não, né? Tá parecendo que a gente tá com cara de palhaça aqui, né gente? Encosta na parede, meu amigo? Tá surdo, ué? Vê bem. Eu percebi aí que o passarinho, que espécie é essa aí? Passarinho aí. Não conheço não, não conheço. Uma guriatã. Guriatã? É. Percebi aí que... Encosta mais aqui. Tá querendo correr, bai? Não. Não corro de homem. Ah. Não fica. Que onde é? Ele deve ficar arrear a lupa do cara, ué? Tão entendendo. Fica agachado aí. Encostar na parede. Agachado. Agachado, pô? Sabe por que agachado não é diferente pra mim? Tem. Encostar na parede. Encostar na parede. Encostar na parede agachado. Isso. Tá difícil, né? Pessoal, eu percebi que o guriatã aí não tem anilha, certo? Cadê a anilha? Tem não. Sim, e aí? Tem não. Tem não. Tem não. É no candrestino. Aqui é o quê? No candrestino. Tão entendendo. Segura o passarinho dele, sargento. Qual dos? Não, não, outro. Vem bem, vamos pra trás. Tu tá com uma cara de riso por quê? Tá achando que eu tô brincando ou que tem algum palhaço aqui? Tu comprou aonde? Comprei na feira de droga. No clandestino. No clandestino. Agacha! É o quê? Tu falou o quê? Esse não. Ele aí não é homem não. É o quê? Ele não é homem não. Por que ele não é homem? Não sabe falar as coisas sérias. Não sabe falar as coisas sérias o quê? É teu, não é? É dele. Tu tá com ele ou não tá? É da gente os dois. Eu não queria o passarinho não. Mas vocês dois tão junto, né? É, é da gente os dois. É dos dois. É. Qualquer coisa se for preso tem que ir os dois. É, tem que ir os dois. Ele e o passarinho. Não, e você também. Eu não, não tenho passarinho. Agacha! Quando eu mandar tu levantar, tu levanta. O passarinho é de quem? A última pergunta que eu vou fazer. É de nós dois. É o passarinho de quem? Deles dois. Quem dois? Ele e eu, tô aí que nem eu não. Vê bem. Eu vou ter que levar os dois senhores aí presos, tá? Algemados. Presos, senhor? Sim, o senhor tá criando animal ilegal. Isso é crime. Poxa, esse passarinho também ninguém criava, né? Ah, engraçadinho. E quem é que mais cria aqui pra tu dizer a gente pra gente ir lá buscar? Na feira do troco que mais tem é passarinho. Tu é cheio da piadinha, né? Ninguém prende. Ninguém prende, né? Só porque eu tô com um animalzinho aqui andando, tá querendo prender meu passarinho. Mas hoje a casa caiu. Uma hora tá errado, pai. Obrigado. Ninguém nunca te prendeu, mas quem vai ser o primeiro é hoje. Cabo 70. Certo? Cê vai ver eu falar muito desse nome. Cabo 70. É, melhor a gente tem que ir também, né? Senta. Ele vai comigo. Senta. Cabo 70. Se vir não tenta. Certo? Tá rindo de que? Passarinho aí que eu não tenho nada a ver com esse passarinho. Passarinho não tem dono eu vou ter que soltar. Não tem dono. E nós dois? Meu não. Agora o sonho é se for mandar soltar tem que mandar ele soltar. Não, calma. Eu só vou soltar se tu fica em pé aí. Conta uma piada. Se a piada for engraçada eu não solto não. Logo? Se a gente rir a gente não solta só o passarinho não. Aí não vai ser engraçado não. Aqui não é meu. Não vai ser solto. Ô cidadão, por favor. É dele não. É de nós dois. Ô meu amigo. Vou te dar uma última chance. Conta uma piada. Antes que eu solte esse passarinho. É de para ele aí o passarinho dele. Conta uma piada aí para ele não... Conta uma piada aí meu amigo. Eu sei não, mas é de nós dois o passarinho. Mas conta uma piada para a gente não soltar? Não sei não, não sei não. Vamos fazer o seguinte então. Eu vou ser bozinho com vocês. Por incrível que pareça eu ainda fico com a cara desse mago aqui ó. Desobediente, impaciente, tolo, menino pequeno, menino buchudo. Buchudo é. Por que tu riu? Não entendi não. Vê só. Vocês dois. Subiu, desceu. Quem fizer dez mais rápido vai embora para casa e o outro fica preso. Já está valendo. Bora. Um. Dois. Bora amigo. Os dois juntos. Três. Não quero saber. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha. Olha, vê só. Cantando uma música. Bora, dez. Cantando música. Uma música que vem na cabeça. Bora. Parou, 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 parou. Faz uma revista nele aí, antes da gente ir embora. Viva pra cá, boy. Viva pra cá. Não, viva pra cá, parou. Viva pra cá. Tu também viva pra cá. Que assim que eu revistar, hein? Você não falou que a gente ia ser sozinha. Tu vem pra cá, hein? Eu posso revistar você não? Eu não posso revistar, não? Bora. Bora. Bora, pô. Tá com o que aí? Oxi. Cala a boca. Posso revistar? Posso revistar, soldado? Bota a mão na cabeça. Cala a boca! Revista, pode revistar. Cala a cabeça. Que porra é essa? Fica de boa, meu irmão. Cala a boca e olha pra baixo. Respeita meu trabalho, rapaz. Trabalha assim, hein? Oxi. Tu quer me ensinar a trabalhar, hein? Eu não. Pra mim tava querendo me ensinar a trabalhar. Bota a mão na cabeça. Oxi. Tá com droga aí no bolso, é? Não, não deve. Tu tá com droga no bolso, é, pô? Eu não. Que volume é esse aqui? É um cheiro meu. Isso é cheiro de droga. Isso é cheiro de nada, não? Tá com cheiro de droga mesmo, tu encosta. Tá não? Os dois, bora. Bora. Que cheiro de droga é esse? Olha. Olha. Já que eu passei... Cala a boca, cala a boca. Passarei dos dois, né? Eu já posso ir embora. Cala a boca. Tá assim. Quer que eu solte? Você vai soltar agora os dois. Cantando o hino da Pátria Amada. O hino do Brasil. Bora, começa. Oh, vira do Ipiranga. Calma. Calma. Tá muito agoniado. Bora. Eu seguro, tu canta. Eu seguro, tu canta e solta. Os dois cantam. Bora. Cantando os dois. Não, mande eu mandar. Ah. Oxi, é pra cantar do começo. Já começa na metade do hino, né? Nem pra mim foi a que eu escrevi a música. Você tá com o piadinho pro meu lado, meu piado? Eu vou cantar o hino que eu não sei. Ou vira do Ipiranga. Nunca ouviu, não? Não. Eu sou brasileiro, não. Conta uma música aí que tu conheça. Diz uma música aí. Bora, rapaz. Não conheço nenhuma música, não. Tu tava cantando agora subindo no muro aí? Uma música aí chegando. Sei não, senhor. Acererê rá derrê. Certo? Acererê da derrê. Derrê berrê berrê. Beter em muro. Mas que porra é essa? Acererê da berrê. Bora. Os dois agachando juntos e cantando a cererê. Bora. Agacha. Vai agacha cantando. Bora, meu amigo. Agacha os dois. Acererê. Bora. Agachando os dois juntos. Bora. Levanta e agacha. Levanta e agacha a cererê. Bora. Levanta e agacha. Bora cantando. Levanta e agacha. Levanta e agacha a cererê. Bora. Bora. Ele aí tá que nem homem não. É isso, senhor. Bora. Bota a gente pra agachar. Então vem bem. Você não disse que depois que eu fizer essa gaiola... Cala a boca. Cala a boca. A gente vai soltar o teu passarinho certo, né? De vocês dois, né? É. Vamos fazer o seguinte. Levanta aí pra cima a gaiola. Levanta pra cima. Fica levantado assim. Vamos lá. Vamos lá. Amiga. Amiga. Teu pai e tua mãe. Bota um passarinho em cima da cabeça. Tu já ouvi-se falar que é amigo de tu aí? Na tua cabeça, pô. Na minha. Oxi. Tá ficando doida? Deixou a tua aí. Amigo não. Passarinho meu não era. Correu deixou a tua. Canta a tua música. Vai embora. Perfeito. Deixou o passar do jogo e tudo fora. Faz a busca todas pelas nossas juras de amor. Vem lá. O vento levou. Eu não nego. Poxa, vocês já vão passar eles se embora, mano. Continua. Que eu ainda amo você. Mas estou tentando e eu vou conseguir. Agora tu... Cala a boca. Cala a boca. Cala a dos outros. Cala a dos outros. Cala a dos outros, pô. Tu fala demais. Então eu vou me estressar contigo aqui, meu irmão, na real. Oxi, vocês pegam pra sair do carro e falar um carnaval desse, meu irmão. Carnaval? Ah, tu vai embora daqui. Antes que eu me meto no cacetete, hein, tu. O que tu quer levar no cacetete? Corre, né? Tu é doido, mano. E aí, por que a galera não acredita que a gente é coronel, sargento, hein? Eu não sei, os caras sumiram pra dizer que é a pegadinha. Meu amor de Deus. É, né? Tá bom, foi, né? Tamo junto, gente. Faz a finalização do vídeo aí pra gente se encarar. Com isso, galera, deixa o like. Se inscreva no canal, no meu que tá na descrição e no dele. É nóis. Mas já tá no meu, já. Tá, já é? É só se inscrever com o botão vermelho que tá embaixo. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar... Eu não subo não, bai. É? Eu não subo não. Será que vai dar alguma coisa, bai? É, não subo não. É, não subo não. Isso, bai. É, não subo não. Mas também você pode perder Então jogue com muita responsabilidade, tá? Outra coisa, você pode depositar aí no mínimo um real E tem várias opções, como pipê, boleto Você escolhe a sua melhor opção e só vai E você pode jogar tanto do celular como do computador É mesmo, é? Eu vou jogar aqui a Quest e vejam aí como funciona Ó, eu tô aqui na minha conta com 3.877, tá? O que é que eu tenho que fazer, Gerson? Tenho que retirar o meu dinheiro antes de Questar Simples assim, ó, Questou Vamos lá, eu vou botar uma quantia aqui de 1.550 Vamos começar o jogo Já debitou aqui, hein? E vamos torcer, bora pé de pano Torce aí, pé de pano Tá comendo, né? Eu vou ganhar dinheiro pra comprar café pra você do bom, rapaz Esse café seca aí, ó Tá subindo aqui, ó Tá subindo Se eu botei 1.550, eu já tô com quase 4.000 Então eu já tô no lucro Ai, 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 boa, moleque 4.433 Olha meu saldo pra conta Quanto é que foi, meu amigo? E outra coisa Ganhou, sacou Acabou-se Por quê? Porque as retiradas são super rápidas, tá? E você colocando aí, ó Meu código Que tá aparecendo na tela Você vai receber o bônus de depósito total de boas-vindas De até 1.000 reais e 40 rodadas grátis Tamo junto Vamos embora, pé de pano É nóis, viu? Clica aí Deixa o like Usar meu código Jogue com a responsabilidade Valeu Tchau 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 Tchau